Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui então nos Acadêmicos do Arroio, com essas meninas aqui que vão concorrer à corte, né, princesa, primeira princesa, segunda princesa e também a rainha. Começar com essa moça aqui, como é que é teu nome? Mayara. Mayara, e a tua expectativa pra hoje? Olha, eu tô bem, já é minha terceira vez, eu concorrendo pela escola, já concorri pelo município e eu tô bem, já bem tranquila. Não tô, eu agradeço a todos, boa sorte a meus concorrentes e vamos lá, vamos com tudo. Ok, teu nome querida? Tamires. Tu Tamires, é a tua expectativa, é a tua primeira vez, como é que é? Tu já foi outras vezes? Sim, eu já fui outras vezes, mas pela escola é a primeira vez, espero ganhar, né, tamo correndo pra ganhar, mas vai dar tudo certo, graças a Deus, tomara, né. Tudo bom, teu nome querida? Alessandra. Alessandra. Alessandra, primeira vez ou já viu? Primeira vez pela escola. E a tua expectativa de tá concorrendo a essa corte? É, muito nervosismo, né, mas qualquer uma que ganhar já tá de bom tamanho, só pelo fato de eu tá participando, já tô muito feliz. Ok, então, essa mocinha aqui, qual é teu nome querida? Samira. Samira, e a tua expectativa aí, é a primeira vez tu concorrendo? É a primeira vez e é, eu poderia ter se divertido, né? Tá bom. O resultado é diferente, vale a pena é tu participar disso. Exatamente, é importante a experiência. Ok, quantos anos já? 14. 14 anos, tá ok. Música Vamos arrebentar a minha situação aí. Música 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 Estamos aqui em Tocatamires, que foi eleita aí a rainha da escola de samba Arroio, acadêmicos do Arroio. Querida, a gente tinha te entrevistado no início, e tu me falaste, né, que era a primeira vez que tu concorrei pela Arroio, que desejava muito título, objetivo alcançado. Graças a Deus, consegui vir por brincadeira, vir pra me divertir, consegui, graças a Deus. Foi uma disputa bastante acirrada, até porque as outras concorrentes também tinham samba no pé, né? É, todas, a gente se conheceu aqui, viramos amigas, graças a Deus, e foi bem difícil mesmo, mas... Se você quiser fazer um convite pro pessoal de casa pra vir prestigiar aqui o... Convido vocês a vir pra cá, pros ensaios da Arroio, é maravilhoso, e vem pro Carnaval de Tapos, que é muito bom. Estamos aqui com o casal, o primeiro casal de passistas do Acadêmicos do Arroio, já conhecidos aí, já de vários carnavais. O Roger, que não é nenhum estreante, né, mas aqui no Arroio chegando agora. E a Maria Luíza também. Querida, a expectativa pro Carnaval desse ano? É muito grande, é muito grande. A gente tá com os nervos na flor da pele, mas a gente vai com tudo. Roger, e tu agora pelo Arroio, querido? Pra mim tá sendo, assim, uma satisfação muito grande, depois de muitos anos de convite, espero que seja esse e muitos e muitos carnavais. Expectativa de vocês pro Carnaval 2019? Não deixar morrer, porque é isso que os nossos governantes querem, deixar que o nosso Carnaval morra. Mas nós estamos aqui pra não deixar isso acontecer. Música Bom, estamos aqui com dois dos responsáveis por colocar o Acadêmicos do Arroio na Avenida nesse ano. A gente sabe que a comunidade, em conjunto, é muito importante, mas tem alguém que sempre leva o leme, né? Esse ano ganharam um grande presente, que foi a presença do Paulinho aqui, que eu acredito que foi um grande acréscimo, não somente no Arroio Teixeira, mas como no Carnaval Tapense. Eu gostaria que tu desse uma palavrinha aí, não somente pro Alagoa TV, mas também pro povo de Tapes. Certo. Alô, comunidade. Na verdade, eu quero dizer que não sou eu que sou um presente pro Arroio. É o Arroio e a sua comunidade, e aqueles de outras comunidades que vêm aqui, que são um presente pra mim. A mãe não faz carnaval sozinho, o carnavalesco, ele não vive de fazer sonhos sozinho. A gente tem que sonhar coletivamente. Então, o Arroio acreditou e permitiu que eu sonhasse junto. Então, é isso. Eu agradeço e também convoco toda a população, os turistas, venham pra Tapes. O melhor carnaval da Costa Doce. Show de bola. Márcio, que é o vice-presidente. Márcio, tua expectativa? O Arroio vem muitíssimo forte esse ano. É, assim, eu não sei tão forte assim. A gente vem pra concorrer, na realidade, né? Quando a gente monta um carnaval ou trabalha, eu, pra mim, eu sempre digo, até eu tava conversando ontem com o Paulinho, que carnaval é uma empresa, né? Então, tu trabalha o carnaval pra te ganhar um carnaval com quesitos. A gente tá tendo essa preocupação esse ano, né? A escola vem com um tema riquíssimo, que foi proposto pelo Paulinho. Então, falando do folclore, dos mitos, superstições, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. E isso aí, de certa forma, ele traz cultura pra nossa comunidade. De alguma forma, nós vamos passar cultura na avenida. A nossa escola vem bem e vem uma escola pra concorrer com as demais, né? Não sei como estão as outras escolas de samba. Também a gente não tá muito preocupado, a gente faz o nosso trabalho dentro da comunidade. E a nossa parte, e o que o Paulinho propôs pra nós, nós aqui em TAPES, como diretoria, a gente abraçou junto. E, com certeza, um sonho dele tá sendo realizado por muitas pessoas. E a escola vem bem. A gente tem umas surpresas muito boas. A gente tá trabalhando com novos quesitos esse ano. Reformulou algumas coisas que não deram certo no ano passado. E esse ano vai dar certo, com certeza. E nós vemos pra competir e, quem sabe, pegar o troféu de campeão. Música 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 Música